Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Kátia, uma brasileira na Alemanha que está de férias na Itália. Eu estou em um camping lindo, maravilhoso e vou mostrar tudo o que tem por aqui. Sim, os alemães estão caindo fora da Alemanha e estão vindo para onde? Se divertir na Itália, é. Enquanto puder, a galera está se divertindo, está saindo, está viajando. Gente, neste camping, não só alemães, mas suecos e gente de toda nacionalidade por aqui, vocês precisam ver. Bom, a Alemanha está até com a temperatura muito boa, mas o povo quer praia, quer piscina, quer curtir, quer diversão, quer shows. E nada melhor do que o camping, que oferece tudo isso por um preço bem mais acessível. Claro, a Europa está em crise, a Alemanha está em crise, como vocês sabem. Então, não é hora da gente ficar jogando dinheiro, nem queimando dinheiro. Então, a opção que eles encontraram, boa e barata, é vir pra onde? Para um camping. E nós viemos pra esse, que por sorte a gente conseguiu uma vaga e ele é maravilhoso. Eu vou mostrar pra vocês e eu espero que vocês gostem. Já vão deixando aí o meu joinha, se inscrevendo no canal. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo também, ó, é só colocar lá nos comentários e me dizer o que é que vocês acharam desse camping. Será que tem um camping assim, onde vocês moram? Hum, eu vou querer saber, tá? Então, vamos lá e vamos conhecer esse camping maravilhoso. Vamos lá? Pense em uma cidade pequena. Pois é, esse camping é uma cidade. Tem supermercado, tem farmácia, tem médico. Deixa eu ver mais, sorveterias, restaurantes, lojas de roupas de esporte, roupas normais também. Ai, tem de tudo, é tudo muito lindo, bem decorado. Lugares, bastante lugares pra você sentar, relaxar, tomar um sorvete. Tudo muito organizado. Eu gosto muito daqui. Antes de ter o motorhome, a gente alugava, assim, ó, esses containers, que a gente chama de bungalows. E a gente ficou exatamente neste aqui, da última vez que a gente veio nesse camping. Agora, estamos mais perto da praia, mais perto da piscina, perto de supermercado. Aqui é um pouco mais distante das coisas. Mas, muito lindo, bem silencioso, muitas árvores. Lindo, né? Olha só, essa área top pras crianças. E aqui é o Leo Club. Aqui tem atividades, as crianças pintam, tem animadores. E as crianças ficam aqui. Ah, que lindo. Fazem várias coisinhas. Olha aqui as atividades que eles já fizeram. Ó. Aqui também tem o Leo Golf. Que é um mini golf. Tem que pagar extra. Algumas coisas pagam extra, mas a maioria aqui, parquinho, alguns brinquedos, não pagam. Mas, assim, a área de golfe, paga sim. Mas, olha que lindo. Tem aqui do outro lado, tem sorveteria. Aqui a gente já está indo para o centro. E é essa área exclusiva aqui. No camping, super chique. Essa sorveteria. Uma bola de sorvete custa 1,60€. E ainda temos essa parte aqui, exclusiva. É um restaurante, gente. Piaz mil. Super chique e elegante. Os precinhos normais. A gente pensou que era até mais caro do que o que aparenta, né? Parece ser muito, muito chique. Mas os precinhos são ótimos. Olha aí quem virou youtuber. Leva a sério o alemão, hein? Cada área do camping tem um animal como referência. Aqui o rinoceronte. Indo para lá, tem a partezinha. Só quem tem cachorro fica mais naquela parte de lá. Olha. Tudo isso aqui é a área para quem tem cachorro. E eu estou aqui. Vou colocar o meu pezinho na piscina. Aproveitar que a Kimberly está de novo no grupinho. Essa semana ela vai ter grupinho pela manhã e pela tarde. É bom que faz um contato com outras crianças, né? Aproveita. Brinca. Se diverte. Vão para a piscina. Tem uma atividade legal com os animadores. Então, enquanto isso, os pais saem, vão passear, curtir. Pelo menos a gente tem duas horinhas aí. Já tomei sorvete e tudo. E aproveitando as séries. Olha a nossa janta. Quem preparou foi o maridinho, o masterchef de hoje. Ah, isso aqui aí está muito complicado. Muito complicado, né? Muito difícil. É um prato muito mirabolante. Só que não, né, gente? Isso aqui é ravioli, comida de lata que a gente está comendo aqui. Ó, delícia. Nessa panela elétrica que eu comprei. É tão difícil que a gente está comendo aqui. Ah, tá. Ok. Só foi difícil para ele mexer e não queimar a comida. É isso aí, só. Tem que ficar de olho. O jantar hoje é a luz de velas. Olha. É aqui que tem os shows na praça. Musicais. E logo aqui, ó, tem o restaurante. Deixa eu mostrar umas lojinhas que tem aqui. Aqui tem lojinhas para você revelar fotos. Restaurante e sorveteria são várias, 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 várias. Aqui tem também, ó, brinquinhos, joias, vidros, murano e etc. Todos aqui. Tem várias lojinhas, gente. E mais lojinhas. Lojinhas de sapato. Olha quantos sapatos aqui. E de preços variados, viu, meu povo? Tem de tudo e de todos os preços. Tem bonés. Já tem coisa até para inverno, gente. Toquinhas. Botas. Olha aí, ó. De quarenta e nove. Tem que botar o óculos. Tem bolsa. Deixa eu mostrar a bolsa aqui. Eu comprei aqui ontem. Tem bolsinhas na promoção também. Havaianas. É claro que tem havaianas. Eu estive aqui nessa lojinha e eu comprei uma bolsa. Tipo essa daqui. Essa daqui e 17. Foi 17 eurinhos. Um modelo dessa. Olha que praticidade. Vou poder colocar meu celular e ter minha carteira aqui do lado. E até o óculos deu. Tem ponchete. Olha os precinhos de 17. Tem essas assim, menorzinhas, ó. De 13. Só que para você dar uma saídinha rápida aí no mercado. Levar suas coisinhas. Perfeita, né? Bolsinha aqui, Kimberly Amor. 10 eurinhos. Parece uma mala, gente. Parece aquela mala, sabe? Mas é uma bolsinha. Tem no formato de coração também. Promoção de biquínis. Kimberly fez uma festinha ontem. Também já pegou um biquíni novo. Porque criança, minha gente, cresce tão rápido. E perde rápido também. Olha aqui a lojinha. Que top. Tem essa loja aqui que eu adoro. Nessa loja tem de tudo. Principalmente as coisas para o camping. Panelas, brinquedos, as boias. Tudo que você precisa por aqui. Tem aqui nessa loja. Olha as boias. Claro, essas coisinhas assim não é tão barata, né? 19 euros. Tem coleira para cachorro. Essa loja aqui tem de tudo, sabe? Ó. Coisinhas para cachorro. Olha essa aqui de 11. Coisinhas básicas para uso doméstico. Então, vocês veem aqui. Tem coisinhas para beber. Tem lencinhas de papel. Pasta de dente. Escovas. Tudo que você precisar e faltar. Vocês encontram aqui. Olha que essa parte de repente quebrou alguma coisa no seu motorhome, ou seja, lá na sua barraca de camping, porque também tem muita barraca de camping aqui. Aí vocês encontram todas as peças aqui. Higiene pessoal. Higiene pessoal, depilação, até máscara tem. Mas ninguém está usando máscara por aqui. Pelo menos eu não vi ninguém. Tintura para cabelo. Tintura para cabelo. Escova de cabelo. Olha o pentinho de R$4,50. Então, tente tudo, gente. Você não precisa sair do camping para nada. Ou seja, estou em um shopping, um supermercado enorme com tudo. Até coisas elétricas para esquentar a água. Olha eu. O chalizinho para esquentar a água aqui, que está de R$26,00. Então, tem... Olha, tem essa panela elétrica. Essa panela elétrica aqui está show de bola. Está de R$48,00. Então, até, olha, para cozinhar ovo. Eu mexendo em tudo aqui. E, principalmente, para os mosquitos. Tem bastante. Olha só. Tem as cadeiras. Tem até aqueles carrinhos, olha. Super top. Você pode transportar todas as suas coisas para a praia. E aqui tem a churrasqueira. Essa churrasqueira, gente, usa uma vez só. Usa uma vez só. R$4,90. E é top. É top, porque eu já usei muito. Você usa uma vezzinha e está tudo certo. Carvão aqui está de R$5,40. Chegou a noite. Olha, eu quero esse amendoim caramelizado. Gente, é uma delícia. Estamos aqui nos preparando para ver um show. E hoje é o nosso último dia. Vai da praia. Olha só como já está vazio. A galera está voltando. Vai ficar muito vento aqui. Está bem vazio. Mas o solzinho apareceu. Pegar uma prainha. Recarregar mais as energias, a vitamina D. E voltar para casa. E voltar para casa. E mais um dia começando por aqui. Começando com a arrumação. Porque estamos levantando o acampamento. Hoje retornaremos para nossa terra. Nossa terra fria. Que está ameaçando congelar. Pois é. Hoje a nossa despedida aqui da Itália. Linda, maravilhosa, quentinha. Muito bons dias que nós passamos aqui. Nos divertimos muito. Muitos alemães. Nossa, tem gente de tanto canto por aqui. Até da Polônia já encontramos pessoas. E muitos alemães. Então, o camping é um lugar bacana. Mais em conta. E tem as outras vantagens e vantagens. Claro, tem desvantagens também. Mas, para o bolso. E para a situação que estamos vivendo. Não tem coisa melhor. Não é à toa que nós investimos. Para ter um motorhome. E poder viajar, passear, curtir. Mesmo com a Alemanha em crise. Maridinho já está aqui. Olá, boa tarde. Camping checker. Boa tarde. Vamos lá. Vamos lá. Pois é, estamos indo para casa. Estamos fazendo aqui nossa arrumação. O solzinho apareceu. Estava frio. Olha, eu estava de pule. Eu estava... Não, eu estou, né? Está cedo ainda. Estamos acordando, mas... Muitos já foram embora. Muitos já foram embora. Muitos motorhome. Estava cheio isso aqui. Aqui estava cheio. Lá atrás estava cheio. E aí a galera está indo. Nossos vizinhos aqui maravilhosos. Eu vou me despedindo de vocês. Deixando um beijinho enorme da brasileira. Na Alemanha de férias. Na Itália. Férias maravilhosas e merecidas. Que realmente estava precisando renovar os ares e recarregar as baterias. Vamos que vamos. Voltamos com força total aí. Para enfrentar o nosso inverno lá na Alemanha. E vocês vão acompanhando tudo. Tudo na real. Comigo. Deixa meu joinha. Se inscreve no canal quem não é inscrito. E vamos que vamos. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti